E aí, gente, hoje eu vou falar sobre a série do Netflix Você, com o Will, que saiu agora a nova temporada e eu já fiz um vídeo sobre a primeira, não sei se vocês assistiram, mas dessa vez eu tenho mais detalhes para falar e comentar sobre. E peço desculpa pelo meu vídeo anterior, que eu não sei porquê, que desculpa que eles estão horríveis, deve ser pelo eco do quarto, enfim, agora eu estou de volta no meu estúdio normal. Vamos começar então. A série já começa com o Joe fugindo, né, da ex-namorada que descobriu que ele matou a Becky também e tentou matar ela, enterrada a vida. Bom, mas o Joe, nessa nova jornada, ele tem... ele sempre teve duas pessoas dentro dele, só que agora, dessa vez, ele tem uma mentalidade, assim, que ele não é tão ruim, que ele pode ser uma pessoa boa, que ele está lutando contra o passado dele, ele está lutando contra a pessoa que ele é, se ele se deixa no modo automático. Então, ele lutando contra isso, várias ocasiões, ele pensa, não, não posso fazer isso, eu não sou mais aquele Joe, ou coisas assim. E daí, no começo, ele está aparecendo, assim, vai, mudou, ele está bem diferente. Mas é só enganação, não é spoiler, tá? Mas, no decorrer da série, assim, vai aparecendo várias coisas. Ele assume uma nova identidade e daí vai aparecendo muitas coisas que parecem ser, assim, sem querer, mas são meio sem querer querendo. Coisas que a gente não espera. E ele sempre é obrigado a fazer certas coisas, tipo, matar, pro bem. Então, é mais ou menos como a primeira temporada, só que eu achei que a segunda é bem mais, assim, complexa e o enredo é bem melhor, assim, aprende mais. A primeira eu achei maravilhosa, só que, mas por ser uma coisa nova, assim, ah, o Stalker perseguia a Beck, coisa e tal, a Beck é uma menininha boba. Só que na segunda temporada, ele se apaixona pela Love, que é uma jovem rica, muito rica, de família muito rica, que tem um irmão gêmeo. Então, ela cuida do irmão como se devesse algo a ele. E, no decorrer da série, explica tudo o que é disso, o que é daquilo, mas, no começo, fica pensando, ah, por que que isso protege demais, aquele rapaz, por quê, por quê? E daí vai te dando várias lacunas, assim, que ao longo dos episódios vai te preenchendo. Só que, continuando, assim, né, a Love parece ser uma menina, assim, que sofreu bastante com o relacionamento anterior e ela foi muito magoada, doce e ela se apaixona pelo Joe e ela quer ter uma relação de verdade, assim, Ela quer, tipo, depositar todo o amor dela, depositar tudo nele e em tudo. Então, não é bem assim, não dá muito certo. Então, sem dar spoiler, não dá muito certo, mas acontece em outras coisas. E o final, assim, é realmente surpreendente. Eu não gostei do último episódio, assim, eu achei tudo muito perfeito, mas, assim, a cena final que deu a entender o que que vai ser na próxima temporada, que já tá marcada pra 2021, Eu não achei tão interessante, não. Achei bem, bem assim, ah, cara, vai estragar todo, toda a história, assim, que teve no decorrer da segunda, que daí te faz acreditar, não, realmente, é isso, isso, isso? Não, daí muda completamente. Vai mudar completamente o sentido. Então, sem dar spoilers, é isso que eu posso dizer, assim, essa série vale muito a pena. Pra quem não sabe, é sobre um homem, um rapaz, que é um... Eu não sei se ele pode ser considerado um psicopata, mas ele tem muitos estudos psiquiátricos e ele fica obsessivo com as pessoas e persegue, stalker mesmo, né? Que pode proteger todo mundo, matando. Então, esse é o spoiler que eu posso dar da série. Gostei.